Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal.dreamer E bom galera, dessa vez aqui eu vou trazer pra vocês o mod super bacana aí É uma de três armaduras aí, que no caso seriam a de terra, a de madeira e a de pedra Os cartas dela são bem simples mesmo, a gente pode ver aqui no Tomaniates aqui Que a de terra você só vai precisar geralmente de terra mesmo A de madeira você vai precisar só de madeira, obviamente E a de pedra você só vai precisar de pedra, aquela cobblestone aí Que é só você quebrar a pedra aqui, fica assim Então ela é super fácil, a texturinha dela é bem legal mesmo Muda bastante, deixa eu pegar todas aqui Pronto, e a gente pode ver ó, deixa eu ver, opa, peraí, fiz bagunça galera Opa, tirei a escavação, olha esse daqui, esse daqui e esse daqui A textura fica bem bacana mesmo, fica meio que, sei lá, dá pra você se disfarçar assim Deixa eu pegar outra, essa, essa, essa e essa Então a textura fica bem legal mesmo, eu vi esse mod no canal do Carlos Gameplay Então eu vou deixar as créditos pra ele aí Na verdade eu vou deixar as créditos pro criador né Porque como ele disse outro dia no twitter, é só deixar a crédito pros criadores Então eu vou fazer isso também A cabblestone fica bem legal mesmo assim Então você que tá no seu survival aí, você que quer fazer uma armadura assim que Eu creio que a durabilidade dela é boa galera É, deixa eu, deixa eu tentar, deixa eu tentar subir aqui, peraí Já sei o que eu vou fazer Uuu, ó Você viu que nem gastou galera, então a durabilidade dela é bastante boa assim mesmo A gente pode ver que, é, realmente quando você ganhou uma altura Eu sei lá, acho que deve ter uns 15 blocos ali Não aconteceu nada assim com a armadura Então eu só vou botar aquele encerramento final no vídeo e eu já volto Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal com os meus vídeos Muito obrigado por vocês no canal aí, realmente vocês são inscritos do Fedras aí E vamos a meta de... 9k aí, falta uns 900 inscritos aí, mas a gente consegue E, é, foi só isso aí mesmo, falou!